Vítimas que são agredidas por covardes, na realidade. Vítimas que passam por isso. Deixa o áudio aberto, ó. Olha o cara abraçando a vítima e jogando no chão, ó. Olha o vapor. É muita covardia, viu? Pelo amor de Deus, ó. Jogaram o cidadão no chão, levaram ali, provavelmente, o aparelho celular dele. Tem essa imagem e outras na matéria da nossa Maria Paula Lima. Infelizmente, imagens terríveis. Roda aí. Além de roubar, criminosos agridem e humilham as vítimas. Em Santo André, no ABC Paulista, o morador é xingado e chutado pelo assaltante. O criminoso agarra o rapaz e o joga violentamente na calçada. Fora do campo de visão da câmera, a vítima está caída, leva um chute e é xingada. Na sequência, o ladrão tenta tirar a blusa do homem. Enquanto isso, o comparsa mira um revólver para a vítima completamente indefesa. Só então, os assaltantes voltam para a moto e fogem. Os criminosos atacaram aqui por volta de 5 horas da manhã. A vítima é um homem de 44 anos. Como ele não tinha dinheiro, acabou entregando os dois celulares. A equipe do Brasil Urgente conversou com a esposa da vítima. Sem gravar entrevista, ela explicou como foi toda a ação. Ela disse que a família inteira está traumatizada. Segundo a mulher, o trabalhador se ajoelha assim que percebe que será assaltado. Um dia antes deste primeiro roubo, na mesma rua, esta auxiliar de limpeza foi assaltada por quatro criminosos divididos em duas motos. Ela também estava a caminho do trabalho por volta de 5 horas da manhã. A mulher parece explicar ao bandido que não tem nada a oferecer. Um dos ladrões desce da moto e mexe na bolsa da vítima. Ele quer o celular da auxiliar de limpeza. Sem paciência, ele arranca a bolsa dos braços da mulher, que entra em desespero, coloca as mãos na cabeça e corre de volta para casa, enquanto o bando acelera em fuga. A ação dos criminosos apavorou a vítima de tal maneira que ela pediu demissão do trabalho por não conseguir mais andar sozinha na rua. Ela conversou com a nossa equipe. Eu ouço o barulho de moto e já fico desesperada. Já dá uma tacardia, é horrível. A mulher não sabe mais como vai ser a vida daqui para frente. Simplesmente eles levam tudo, meus planos, que eu tinha planos até dezembro, mas acabou com tudo. A gente se sente presa e eles soltos, eles sentem os que podem se sentir livre. A gente se sente presa, né? Ah, é terrível isso, né, minha gente?